Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou muito dark hoje, fui muito longe na maquiagem dessa vez, né? Foi tipo, altos brilhos e tal, mas eu estava inspirada, porque hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre clichês. Eu perguntei no Twitter o que vocês queriam ver essa semana e dos assuntos que eu tinha sugerido, que vocês mais votaram, foi pra eu falar um pouquinho sobre os meus clichês preferidos. Eu sou muito, muito fã de clichês, eu acho que todo mundo gosta, clichês são clichês por um motivo. E o principal motivo pelo qual eles fazem tanto sucesso é porque a gente, quando gosta de um clichê, quando se identifica com ele, a gente volta e volta procurando livros que tenham os mesmos tipos de assunto, a mesma temática, o mesmo tipo de romance. E eu tenho os meus clichês preferidos, é claro, e uma coisa que vale ressaltar, que eu vou ressaltar provavelmente enquanto eu estiver falando um pouquinho da minha lista, é que a maior parte dos clichês que eu gosto muito na ficção são clichês que eu odeio na vida real. Então normalmente, assim, uma coisa que eu acho que funciona muito bem na ficção, na vida real, eu acho um porre. Então tem um pouco dessas diferenças também, mas são clichês que eu normalmente gosto muito de ler e de escrever, e que vocês vão encontrar invariavelmente algum deles, ou nos meus livros preferidos, ou nos livros que eu escrevi. Bom, o primeiro clichê dessa lista é provavelmente o meu preferido, que é o trope dos melhores amigos que se apaixonam. Eu não sei se é porque eu já vivi isso algumas vezes, o meu primeiro amor, o meu primeiro namorado, foi meu melhor amigo antes de ser meu namorado, e é uma história com a qual eu me identifico muito, assim, sempre que tem melhores amigos ou melhores amigas que se apaixonam um pelo outro, eu fico tipo, gente, que coisa perfeita, maravilhosa, como é que vocês estavam ali o tempo todo um para o outro e eram apaixonados, e não entenderam que eram apaixonados? Tem dois negócios aí que eu me identifico muito e que eu acho que funcionam muito bem nativamente e reproduzem muito da vida real. O primeiro deles é o grande clichê das pessoas não conversarem, né, Tipo, as pessoas simplesmente não sentam e falam sobre os seus sentimentos, não. Elas vão ficar guardando aquilo pelo resto da vida, né, sem falar sobre isso, e isso vai dar muito certo. Só que não. E o segundo deles que é o fato de que a amizade tá muito perto do amor romântico, de uma certa forma, né. Obviamente não são todas as pessoas que experimentam o amor romântico, né, existem pessoas aromânticas, assim, da mesma maneira como existem pessoas assexuais, Mas eu pelo menos enxergo o amor romântico e esse amor, não sei se fraternal, mas a amizade, como duas coisas que caminham juntas. Você não consegue desenvolver uma relação romântica com uma pessoa da qual você não seria amiga, da mesma forma como você não consegue ser amiga de uma pessoa sem amá-la. Não romanticamente, mas enfim, né, sem ter algum tipo de sentimento por ela. Então eu acho que são duas coisas que caminham juntas e é exatamente por isso que eu gosto muito quando elas aparecem dentro do mesmo romance. Simularmente, um outro clichê que eu adoro e que não tem, tipo, é o oposto disso, são os inimigos que se apaixonam, né. Quando os inimigos se tornam amigos e aí eles se apaixonam depois de serem amigos, é tipo, né, coração que ferve. E é muito engraçado porque eu normalmente não gosto do clichê de bad boy. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo aqui com os clichês dos quais eu estou, assim, exausta. E o clichê do bad boy é um clichê que realmente não é muito pra mim. Eu, via de regra, pego o ranço das pessoas que são escrotas. Eu não sou do tipo que fica sempre torcendo pro vilão, vai depender muito da história. Mas eu gosto muito quando você tem uma pessoa que não é vilã exatamente, é só uma pessoa realmente questionável. E aí quanto mais você conhece dela, mais você se aproxima dela. E você vai acompanhando esse processo do protagonista e do ódio ao amor. Eu adoro isso porque são dois sentimentos que, novamente, eu acho que andam muito paralelo. A gente normalmente odeia pessoas que ou são muito parecidas com a gente, ou são extremamente diferentes da gente. E eu acho que esses dois sentimentos passam muito por uma visão de nós com nós mesmos, né. Como você se enxerga e o que você vê em você mesmo reflete o que você enxerga no outro. Então, na verdade, assim, quando você odeia uma pessoa, de uma certa forma você está odiando a si mesmo. E aí eu acho isso muito legal quando você tem, né, essa virada de padrões aí, com a pessoa, pessoas que se odiavam, que subitamente se veem apaixonadas uma pela outra. Um livro que eu amo, que faz isso muito bem, é o Carry On, da Rainbow Rowell. Eu amo como o Simon e o Bess, tipo, eram pessoas que se odiavam e vão lentamente percebendo que eles não só têm muito em comum, mas que na verdade eles sempre foram apaixonados um pelo outro. Eu amo. Aí vem um clichê que eu amo na ficção, que eu particularmente nunca escrevi, mas que eu adoro na ficção e que eu acho que simplesmente não funcionaria na vida real. Eu odeio pensar nessa possibilidade na vida real, que é namoros de mentira, né. Eu amo relacionamentos arranjados, amo o clichê do relacionamento que não existe de verdade, que tá ali só pra você conseguir alguma coisa ou pra você pregar uma peça em alguém. E aí você subitamente se vê apaixonada pela pessoa com quem você está namorando de mentira, não é mesmo? Isso é essencialmente o plot de... Para todos os garotos que já amei, não é à toa que eu adoro este filme, não li o livro ainda, mas eu adoro esse clichê de você se envolver num relacionamento por necessidade, por assim dizer, e aí você acaba se apaixonando sem querer pela pessoa conforme você vai passando mais tempo com ela. E isso está muito envolvido também no próximo clichê dessa lista, que é uma outra coisa que na vida real eu acho que não funcionaria, mas eu adoro na ficção, que é o só tem uma cama, né. Quando as pessoas são forçadas a conviver num espaço limitado por algum período de tempo ali. Esse só tem uma cama, a gente às vezes tem variações dele, com tipo, as duas pessoas querendo o mesmo espaço, mas não sendo duas pessoas que conviveriam normalmente, sendo forçadas a dividir um espaço que elas não teriam em comum normalmente. É de uma certa forma um pouco do clichê que tem amante da princesa, porque são essas duas pessoas que estão forçadas à convivência pelas circunstâncias, e aí acabam meio que se aproximando. Eu amo a ideia de, tipo, uma pessoa com quem você, tipo, ou você tem uma atenção sexual muito grande e você já é afim dessa pessoa, ou uma pessoa que você normalmente detestaria, mas agora você é obrigada a passar tempo com ela. E aí, em qualquer uma dessas circunstâncias, você acaba conhecendo, se aproximando mais da pessoa e descobrindo, assim, uma paixão atente e um desejo muito ardente. E aí, daí nascem, né, milhares de sentimentos. Eu amo. E por último, deixei por último na lista o meu segundo clichê favorito, na verdade, que também é uma outra coisa que na vida real eu não acho tão boa assim, mas que na ficção me parte muito o coração e que me deixa extremamente envolvida, que é o amor que perdura durante anos e que resiste durante anos a várias circunstâncias. Enfim, na vida real eu não acho ele muito bom, porque eu acho que a ideia de você ficar se prendendo ao amor que você tem por uma pessoa que, às vezes, não te quer de volta, muitas vezes não te quer de volta, não é nada saudável. Eu acho que existe uma grande falta de amor próprio em você estar sempre, tipo, chorando e sofrendo por uma pessoa que não tá mais nem aí pra você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso muito bonito na teoria e muito bonito na ficção quando você tem esses casais que são separados pelas circunstâncias, mas que continuam se amando durante muitos e muitos anos mesmo separados. É um dos motivos pelos quais, na época que eu li Querido John, do Nicholas Parks, eu tinha gostado tanto, porque Querido John fala essencialmente sobre isso, né? Sobre duas pessoas que não podem estar juntas por causa das circunstâncias, mas que elas se amam e esse amor continua durando aí muitos anos, resistindo a muitas coisas, esperando o momento em que, quem sabe, eles vão conseguir ficar juntos. É, novamente, né? Na vida real eu acho que isso super não funciona, né? Não é uma coisa que é muito legal de viver, mas, ao mesmo tempo, tem o seu encanto, né? Pensar nesse amor que ultrapassa todas as barreiras, que é maior do que todas as circunstâncias, etc, etc, etc. Bom, essa é a minha lista. Eu gosto de alguns outros clichês, mas eu acho que esses cinco são os principais. Deixem aí nos comentários quais são os seus clichês preferidos e exemplos de livros onde eles aparecem. E, de repente, se você também tá escrevendo um livro ou tem algum livro escrito com algum desses clichês, deixa aí nos comentários também pra que outros viewers consigam saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Se inscrevam-se aí no canal se vocês quiserem continuar por dentro de vídeos de literatura. Não tenho noção se eu vou continuar conseguindo fazer isso aqui toda semana, gente, mas vamos enquanto der. E as minhas redes sociais, meus links pra livros que eu estou vendendo estão todos aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima. Beijos, até lá!